Amigas, R$ 12,99, essa é a orquídea mini, tá? Da Fainops, olha. R$ 12,99, viu? Olha lá, da Fainops, R$ 12,99. Olha a lindeza. Sua esposa ia amar, amigos, ganhar uma orquídea. Ah, sim, tem para todos os valores as orquídeas, tá? Tem de todos os valores. O que der para você comprar. Essa aqui está R$ 12,99. Tudo depende da sua situação financeira. R$ 12,99. As begônias. É tão bom quando está todos os valores assim. Eu não preciso estar indo lá para pesquisar valores. É muito, muito gratificante. R$ 19,99, as begônias. A Ciclamento, R$ 16,99. Eu só estou vendo esses dois vasinhos do Ciclamento, tá? Não sei se tem mais. R$ 16,99. Ah, Ciclamento. As Calandivas, R$ 9,99. Aqui no Cooper da Vila Pires. As Calandivas, R$ 9,99. Mas tem também de R$ 6,99. Essa menorzinha custa R$ 6,99. Palmeira, R$ 19,99. Linda, linda a planta Palmeira. Suculentas, pote 11, R$ 3,99. Essa perna, que belíssima. Sedum. Muitas suculentas lindas aqui. R$ 3,99. Continuando a mostrar para vocês. Olha. Olha que grande, que linda essa aqui. Todas lindas. Olha. Olha essa perna. Olha. Os potes mini, R$ 2,99. A de R$ 3,99 já é um pote maior. Suculentas, pote mini. Vegônias amarelas, amigas. Olha. Vegônias vermelhas. Esse rosa lindo, lindo. R$ 19,99. As begônias. Tamanho assim, médio, tá? Não é grandão, não. R$ 19,99. Mas estão lindas as florações delas, viu? Floração belíssima dessas begônias, viu? Lindas, lindas. R$ 19,99 o preço de hoje. Hoje é oi. Vê. Vê.